Existe uma página no Instagram chamada Carros de Bahia Eu como nordestino é uma página que não me ofende em absolutamente nada Aliás, é uma página que eu acho divertida pra caramba Eu tô sempre lá vendo os posts E ontem o Leo Stronda trocou o couro do seu carro E aí fez um vídeo lá todo garboso Com um relógio no braço, entrando no carro e tal E aí o povo destitulou o pobre Esse aqui é o vídeo Olha só, relógio, tenisão, cor de uva E aí entrou no carro, olha que lindo Eu achei que ficou muito bonito Ficou muito legal, cara É isso aí, entrou dentro do carro Uma Mercedes CLS 63, se não me engano Mas o bicho está aqui nos trinques Parabéns pro Leo Stronda Que eu sei que é um cara que trabalha pra caramba Pra conseguir conquistar as coisas Agora o povo não tem jeito, meu amigo O cara mostrou um negócio e o povo vai lá e descatita mesmo Então os caras disseram aqui, é legítimo couro de mangusto do Thanos Deve ser algum empresário, deve ser algum empresário do ramo de açaí Esteculpa é do Matuê Relógio do Parangelo O povo não perturba A lição que você tem disso na internet é que não importa o que você faça Meu amigo, não importa o que você tenha Não importa o que você trabalhou pra conquistar as coisas Porque as pessoas gostam de ver As pingas que o cara toma Mas não os tombos que ele leva Mas independente do que você faça Na internet Independente do que você faça Pode ser um gatinho Tomando leite Eu não gosto de gatinho tomando leite Isso tinha que acabar Esse negócio de gatinho tomando leite Os cachorros brincando Aí, tá aí os cachorros brincando Será que tem alguma maldade envolvida? Eu quero saber Na internet não adianta O que quer que você faça O povo vai acabar com você Até no vídeo de ontem Esse cara falou Tá tretado com o Kiklo Eu tô tretado não, brother Eu só estou falando a verdade A respeito de uma besteira que ele falou No vídeo de ontem Quem que precisa do Guns N' Roses Com o Kiklo Loredo Só estou falando isso publicamente Esse negócio de ídolo pra mim Já acabou há muito tempo Isso não existe na minha vida Então se ele tem o direito De falar publicamente uma besteira Eu tenho o direito De publicamente falar Que ele falou uma besteira Pronto, acabou Simples assim Agora, esta página aqui Do Carro de Baiana Eu gosto mais, cara Acho muito engraçado Porque tem umas coisas Que o povo faz Que você não acredita, bicho Veja isso daqui Olha aí Rapaz, pulando em cima do carro Doidando É isso aí Meu irmão Olha isso Estragando o carro Isso eu acho uma Um absurdo, brother E o dono do carro Não tá vendo isso, não? Querendo ou não, cara As coisas são compradas Com sacrifício Ou o cara tá vendo e fala É, deixa aí Tá muito doidão, né? Meu irmão É assim uma coisa Inacreditável mesmo, né? São coisas inacreditáveis Então assim É uma página Que eu vou lá ver Os absurdos, né? Como essa daqui Por exemplo Olha só É, vai lá E esses carros Com som alto Eu tô tirando som aqui Justamente por causa Das políticas, né? De direitos autorais Do Do YouTube Mas esses caras aqui Enchem o carro de som, né? E vão no meio da rua Perturbar todo mundo Aí isso realmente É uma coisa que Você fala assim Cara, não dá Ah, meu pai É tanta história Nessa daqui Agora isso aqui Eu acho engraçado Lá, por exemplo Tá aí o bicho doidão É isso mesmo Olha só É o próprio Michael Jackson Rapaz Dança muito O Júnior Grovador escapou Tá aqui na dança Doidão, rapaz É isso aí mesmo Dança mesmo Vamos lá Vamos lá Isso é o próprio Michael Jackson Isso é o próprio Michael Jackson A paz tá detonando A pista está pegando fogo A pista está pegando fogo Tem outros também, né? Você vê aqui, ó Olha lá, galera aí Tô no carro rebaixado O somzão Acho que vou fazer Campanha de política Aí pronto Lascou-se Não tem jeito Puxa Então assim É uma página que eu Que eu curto acompanhar, né? Tá aqui, ó Doidão É o anão em cima do carro Dançando loucão É o Leonardo Lebandano Em cima do carro Loucão Mudido Essa é uma página Que eu curto, cara Que eu curto bastante E assim Eu acho que essa brincadeira com o carro Eu acho que é legal, cara Não esse negócio de colocar som em cima do carro Incomodar os outros Mas se você se sente bem com o seu carro Tá tudo certo, né? Se você não se endividou pra ter as coisas Pra mostrar Porque tem muita gente Que não tem absolutamente nada Mas quer parecer ser alguém Gente que A casa não é dele O carro não é dele É tudo financiado É tudo do banco Né? E o cara quer parecer que Esse mundo de internet, bicho Esse mundo de influenciadores digitais Sempre aparece um carro com um carrão E qualquer coisa assim Aí o cara Putz, meu Vou atrás de um carrão também Se Se você Não tem condições de fazer isso Você não tem condições de comprar É Um negócio caro Com uma CLS 63 Não faça isso na sua vida, bicho Os meus carros Eu só consegui Comprar esta casa Que eu moro hoje Porque eu nunca tive Esse negócio com o carro Eu fiquei com O meu Vectra Durante quase 10 anos E meu primeiro carro Foi um Fiestinha Que eu vou mostrar ele aqui Para vocês Né? A Bíblia nos ensina o seguinte Né? O próprio Jesus diz isso Qual de vocês Se quiser construir uma torre É o próprio Jesus que diz Qual de vocês Se quiser construir uma torre Primeiro não se assenta E calcula o preço Para ver se tem dinheiro suficiente Para completá-la Pois Se lançar o alicerce E não for capaz de terminá-la Todos os que virem Rirão dele Dizendo Este homem começou a construir E não foi capaz De terminar Então a Bíblia nos ensina Muitas coisas Nisso daqui Ela nos ensina também Romanos 13 e 8 Diz o seguinte A ninguém Devais coisa alguma Nos ensina o apóstolo Paulo A ninguém Devais coisa alguma A não ser o amor Com que vos ameis Uns aos outros Porque quem ama Os outros Cumpriu a lei Então isso é muito Importante Todos os carros Que eu comprei Na minha vida Os primeiros Todos usados O único carro Zero quilômetro Que eu comprei Foi depois Que eu já tinha Posses Que foi o azul Lá com as faixas Mas os primeiros carros Sempre quando eu tinha Eu tinha o dinheiro Na mão Porque você não sabe Qual é o dia de amanhã O sistema de financiamento No Brasil Ele é Ele é draconiano Você Paga um carro E paga um outro e-mail No final das contas Então muito cuidado Com isso Muitas pessoas Têm o sonho Ah Do carro Zero quilômetro Meu Tem que ser Tal Esse carro Que eu quero Mas eu mereço Mas eu mereço Mas eu mereço Cuidado Que muitas vezes Indo com essa mentalidade Você dá um passo maior Do que a perna E como nos ensina Jesus Você tropeça E não consegue Criar alicerces Verdadeiros Para a sua vida O carro É do banco A casa É do banco Tudo numa situação Como essa A nossa situação Econômica Nos próximos anos Vai ser muito difícil Vai ser terrível Então meu primeiro carro Foi esse daqui E aí eu fazia mesmo Como os caras falam Ali na página As baianagens Olha só Eu gostava Cara Foi a maior diversão Na minha vida Poder Trabalhar nesse carro Aqui Colocar os adesivos Eu gostava de dragão A roda E tal Para mim foi A diversão Mas esse foi um carro Que eu consegui comprar A vista Sem dever nada Para ninguém Dividir o carro Com meu irmão Era um barato Foi uma das maiores Alegrias na minha vida E esse aí Foi o Vectra Que eu fiquei com ele Durante Sei lá Oito Dez anos E um dos carros Mais maravilhosos Que eu já dirigi Confortável Incrível Seguro Fiquei quase dez anos Com o carro E foi o que me possibilitou Enquanto eu via Amigos meus Sempre com um carro da moda Pô Aqui é um Audi Pô Aqui é um É um Sei lá Um Mercedes Alguma coisa Aqueles carros mais Pimpões Eu comprei esse A vista Foi usado Na época eu paguei Algo em torno Se eu me lembro Acho que Trinta e dois Trinta e sete mil reais Mas eu tinha a vista Dei o Dei o Fiesta E aí O resto eu completei Em dinheiro Tinha a vista Fiquei com ele Durante quase dez anos E foi o que me possibilitou Ter a minha casa hoje Eu espero que o YouTube Não desmonetize esse vídeo Porque eu acho que é importante Você pegar aquilo que está Na hype Para passar algo que seja Relevante para as pessoas Porque os próximos anos No nosso país Vão ser muito difíceis E eu peço Sempre no final Se você chegou até o final Do vídeo Por favor Verifique a inscrição No canal O gostinha E o chininho Isso é extremamente Importante para o algoritmo Um excelente dia Para vocês Parabéns Léo Parabéns pelo carro aí De cor de tanos Um abraço Do vídeo Estive melhor!